Hum! Como passar uma imagem de sucesso? Deixa aqui nos comentários se você é casada, solteira, qual o seu status do momento. O meu é quase casado, porque meu casamento daqui a quatro meses, socorro Deus. Mas vamos lá! Eu me lembro a primeira vez que eu me arrumei pra ir pro primeiro encontro com o meu noivo, que se chama Marcos. Você se lembra de algum primeiro encontro, assim, mais especial de todos? Talvez seja com seu marido, ou com alguém que você gosta, seu namorado, mas você consegue se lembrar desse primeiro encontro? Talvez você não lembre a roupa que você estava usando, ou a roupa que ele estava usando. Eu lembro a minha roupa e lembro a dele também. Você lembra? Às vezes eu sou romântica demais, sabe? Mas de fato, se você conseguir forçar um pouquinho a sua memória, você vai lembrar que naquele dia do primeiro encontro, você tinha borboletas no estômago, fato. E uma imensa preocupação de qual look você usaria pra esse primeiro encontro. E aí você pensava em todas as possibilidades, assim, Ah, não posso ir com essa roupa assim, porque senão ele vai achar que eu tô muito oferecida. Ah, não, não posso ir muito estampada, senão ele vai achar que eu, né, sou difícil demais. Sei lá, o que que passou na sua cabeça? Ah, eu vou de calça. Eu me lembro que eu tava com uma calça jeans, mais flare, ela tava na moda, né? Ela era mais apertada em cima e ia crescendo. Aquela calça me deixava com um bundão, pelo menos eu achava isso. Então eu pensei, hum, vou colocar essa calça estrategicamente, porque além de eu ser uma menina legal, eu também quero que causasse uma boa impressão. Quero que ele olhe e fale, nossa, que gata. Cada um tem a sua intenção. E ela precisa ser respeitada. Mas você entende que esse primeiro encontro, essa sensação, você se planejou, você tinha uma intenção. Por isso você escolheu a saia e não o short, ou o short e não a calça. Deixou o cabelo de um jeito, passou um batom mais claro, porque o batom vermelho, se vocês beijassem na boca, ia borrar tudo. Você consegue compreender a quantidade de intenção que você colocou naquilo, pra que aquilo desse certo? Consegue, né? Essa é a prova viva de que primeira impressão importa. Tanto pra quem vai viver isso, né, de ser julgada pela primeira vez, quanto pra quem julga. Isso é óbvio, porque se não importasse, você não pensaria em nada pra nada. O problema é que, quando a gente tem um primeiro encontro, é uma coisa nova na nossa vida. A gente se prepara pra isso. Isso não é uma coisa que acontece sempre. Mas quando cai na rotina, a gente já não pensa mais tanto. Até a importância que aquilo tem na nossa vida, para de ser tão grande, porque caiu na rotina, não tem mais borboletas no estômago. Por isso que, muitas das vezes, a gente se prepara tanto pra uma entrevista de emprego, mas com o passar do tempo, a gente acaba se vestindo de qualquer jeito pro nosso trabalho. Ou então, a gente pensou tanto no look do primeiro encontro, mas agora que a gente já tem algo sólido e construído dentro do nosso relacionamento, eu acabo ficando com as roupas todas furadas e rasgadas. Porque a rotina traz essa sensação de que aquilo não tem mais tanta importância. Quando, na verdade, tem. Passar uma imagem de sucesso é uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua vida. É o que vai te rentabilizar. Porque intenção gera conversão. E conversão gera o quê? Money. Dinheiro no nosso bolso e a gente gosta. Pra gente passar uma imagem de sucesso, a gente precisa entender três pilares que estão por trás da nossa imagem. Qualquer imagem é minha, sua, da sua mãe, da sua amiga, da sua irmã. Inclusive, já manda esse vídeo pra ela e conta que você tá assistindo uma menina muito legal, que foi a primeira vez que você viu ela na internet. Se for a sua primeira vez, se não, provavelmente você já tá em todas as minhas outras redes, né? Eu sou a Letícia Secato. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Já se inscreve pra você não perder o próximo vídeo, que vai ser ainda mais legal do que esse. E vai pro meu Instagram se você sentir que precisa de ajuda, por exemplo, em inspirações de looks, como passar essa imagem assim na prática, porque toda semana eu abro caixinha e te ajudo por lá. Os três pilares de qualquer imagem são aparência, comunicação e comportamento. Tendo que desses três existem diversos estudos, nenhum deles tem um percentual idêntico, mas todos eles chegam em um mesmo acordo. Que acordo é esse? Que a aparência é o que mais tem relevância. Então, se a gente colocar numa pizzinha, essas três categorias, a parte da pizza que é maior vai ser a parte da aparência, porque é o que o nosso cérebro julga nos milésimos, sei lá quantos milésimos de segundos, quando a gente bate um olho em alguém. Basicamente, quando você olha pra alguém, você faz um raio-x automático no seu subconsciente do estado social daquela pessoa, de se ela é boa ou não, se ela é legal ou não. É claro que toda essa interpretação vai depender da construção que você tem internamente, mas essa interpretação vai acontecer. E às vezes você tem a oportunidade de desconstruir aquilo da sua cabeça ou afirmar com o tempo conhecendo a pessoa e às vezes não. Às vezes você só vai ver a pessoa uma vez e vai ser suficiente pra você tomar a sua decisão sobre ela. Vou te dar um exemplo. Você tá assistindo um vídeo no YouTube, certo? Não sei se você tá pela televisão ou pelo celular. Quando você decide clicar em um vídeo do YouTube, a capa interfere muito mais do que o título do vídeo, porque somos seres completamente visuais e julgadores. Talvez você tenha entrado nesse vídeo pela capa, e aí você criou uma coisa na sua cabeça, e agora eu posso simplesmente suprir as suas expectativas ou fazer você parar o vídeo agora. Tipo assim, nossa, que menina chata. Não era o que eu pensava. Saí. E talvez se você ficasse até o final, você ia gostar. Mas você nem me deu essa oportunidade. Assim é a vida, eu não tenho que chorar. Eu tenho que melhorar. Melhorar meu roteiro, melhorar minha didática, melhorar minha aparência. Assim é na vida real. E da mesma forma que você se comporta assim, as pessoas também se comportam assim perante você. Então, todos os estudos concordam que a aparência é o principal responsável pelo impacto e pelo julgamento pré-eliminar, que é aquele dos milésimos e centésimos de não sei quantésimos de segundos que o nosso cérebro cria. Somos todos julgadores, vamos aceitar essa hipótese. O que vem depois disso, aí é problema de cada um. E são as oportunidades que a vida dá ou não. Por isso que nós não temos margem para grandes erros. Nós não temos. A gente precisa emplacar na primeira impressão e é por isso que eu fiz esse vídeo para você. Mas a gente também precisa concordar que tudo importa. Então, assim como a aparência importa, comunicação também importa e o comportamento também. De nada adianta você estar com a sua aparência toda alinhada e aí dentro de aparência a gente tem muitas coisas. Cabelo, rosto, o look que você está vestindo, o sapato que você está vestindo e etc. De nada adianta eu estar com tudo isso redondo se eu não sei me comunicar. E depois da comunicação, o meu comportamento também importa muito. Tudo é um combo, nada nessa vida é isolado. Se você concorda até aqui, já deixa um like nesse vídeo. Como que eu vou pensar nesse look de sucesso que vai passar essa imagem de sucesso? Não adianta eu te contar o meu segredinho de ouro, apesar de eu te contar sempre lá no Instagram qual é o meu segredinho de ouro para passar a imagem de sucesso e etc. porque o meu contexto de vida é diferente do seu. Nós somos seres individuais, completamente diferentes, mas muitas das vezes a gente tem muita coisa em comum, principalmente se você tem uma vida parecida com a minha. Mas a primeira pergunta que você precisa fazer é... Na verdade são duas perguntas. Para quê e para quem? Para que você quer passar a sua imagem de sucesso? Comenta aqui ou pensa na sua imaginação. Ah, eu quero passar uma imagem de sucesso porque eu quero converter mais publicidades com as minhas redes sociais, por exemplo. Esse é para mim, então. Eu quero passar essa imagem de sucesso. E para quem eu preciso passar essa imagem de sucesso? No meu caso, eu preciso chamar a atenção de pessoas em modo geral, porque pessoas conhecem pessoas, marcas são feitas de pessoas, e essas pessoas especificamente, elas têm um comportamento exclusivo, elas têm um nível de consumo exclusivo, elas têm uma classe social exclusiva também. Então essa é uma pergunta a se fazer que você precisa saber responder. Então, para quê e para quem? Esse para quem é complexo, porque muitas das vezes você confunde a sua vida com a vida que você quer atingir profissionalmente. Vamos supor que você é uma vendedora de imóveis, mas você vende imóveis de luxo, porém você não mora num imóvel de luxo, você mora num imóvel classe média. Normal. O fato de você vender imóveis de luxo, automaticamente você precisa virar a chave na sua cabeça de que para quem são pessoas classe A, sei lá, classe A, B, e vamos supor que você seja C. Então significa que você precisa atingir pessoas que são diferentes de você. E essa leitura do para quem e para quem, que muita gente não sabe fazer, apesar de parecer simples, mas muita gente não sabe fazer, ela é o pulo do gato que vai definir como você vai passar essa imagem de sucesso ou não. Tem muita gente que acha assim, ai, eu amo, eu amo chinelo, eu amo chinelo. Nossa, eu sou apaixonada por chinelo, eu sou apaixonada por tênis, o meu estilo, ele é o estilo esportivo, eu sou alucinada por tênis. Mas o ambiente de trabalho dessa pessoa requer que ela use salto fino. Requer como, Letícia, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas os clientes dela geralmente estão de salto. A superior dela geralmente está de salto. Então, logo, subentende-se que ela precisa naquele ambiente estar de salto também. Então você entende que às vezes você tem um estilo que você ama, mas você precisa adaptar estrategicamente outro estilo para atingir o público que precisa comprar de você? Quando eu digo comprar, não é comprar algo necessariamente, pode ser também. Mas converter, fazer você subir de nível, fazer você ganhar dinheiro, confiar na sua palavra. Se são os visuais, tudo aquilo que é muito parecido com o que eu admiro, com o que eu busco ser, vai me convencer muito mais. Então, se alguém quiser me vender algo, é muito mais fácil essa pessoa me convencer, tendo uma aparência que eu acho extremamente elegante, do que ela simplesmente seguir o que ela quer ser e ponto final. É óbvio que o equilíbrio dessas duas coisas é o melhor dos mundos, porque você consegue equilibrar aquilo que você precisa passar dentro do seu ambiente de trabalho, a imagem, a intenção, com aquilo que você ama. Mas isso requer conhecimento, e um conhecimento bem amplo. Então, quis trazer esse exemplo para você entender que nem tudo aquilo que você ama, e só vai usar isso, necessariamente é estratégico para a sua vida, e a vida adulta tem dessas coisas. Nem sempre a gente faz só o que a gente quer, às vezes a gente faz o que a gente precisa. com a intenção não é diferente. Dentro de toda essa construção de imagem que você quer passar, de sucesso, você precisa levar em consideração duas coisas importantes. O meu ambiente, que eu acabei de falar, o pra quê e pra quem, onde você quer chegar, e quem são essas pessoas que vão te colocar lá em cima. E outra é o tempo. Que tempo é esse? O tempo da sua vida, porque vivemos uma vida real, pelo menos eu vivo uma vida real, correria. Eu acordo 5 horas da manhã, arrumo a minha casa inteirinha, inteira, 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 de cima e embaixo, organizo tudo, deixo tudo bonitinho, depois desço para passear com o Fridelena, enquanto isso já estou bebendo água, porque eu preciso bater minha meta de água, aí eu chego em casa, troco de roupa, já estou cansada inclusive, só de falar, coloco minha roupa da academia, vou para a academia, faço meu treino, faço meu treino, volto, tomo café da manhã, isso já são, sei lá, 7,5, 8 horas, e aí eu me arrumo para começar a trabalhar. Então eu tenho várias partes de mim, porque eu sou uma mulher real, da vida real, não sou herdeira, infelizmente, e ainda não tenho condição de botar uma equipe trabalhando para mim aqui na minha casa. Quem sabe um dia? Então dentro da minha rotina, correria, porque é correria, é o que eu consigo bancar hoje. Eu preciso entender que o tempo que eu tenho é escasso, então em média eu tenho 15 a 30 minutos para me arrumar, considerando que eu vou fazer tudo isso filmando lá no Instagram, filma make, filma o look, inspiro vocês, explico o que eu estou fazendo, porque eu sou influenciadora digital, quando eu sento a cadeira, assim, na minha penteadeira eu já estou trabalhando. Então eu preciso entender dentro desse tempo o que é que eu consigo fazer para chegar na intenção de imagem que eu quero chegar. Então não adianta você desejar ser uma mulher que está sempre com cabelo, impecável, a maquiagem com cílio postiço, cada dia um look mirabolante se você tem 10, 15 minutos na sua rotina. Então você precisa se planejar de forma inteligente para que você consiga estar na sua melhor versão dentro do seu tempo, senão você vai fazer uma vez, duas, na terceira você se frustra, larga tudo e sai igual uma doida de casa, toda desarrumada, cabelo pingando, não é isso que a gente quer. Agora, como é que eu vou me vestir dentro do meu ambiente de trabalho para passar a minha imagem de sucesso? Eu não sei com o que você trabalha, inclusive eu adoraria que você comentasse aqui. Comenta com o que você trabalha para eu pensar em um vídeo especificamente para você. Trabalho com moda, beleza e comportamento. Não sei o que você faz, não consigo trazer uma inspiração para você nesse momento sem te conhecer a fundo. Mas eu quero que você faça uma coisa que vai ajudar muito na hora de você se vestir para passar essa imagem de sucesso. Mentaliza a tal imagem de sucesso que você quer passar. E aí você vai entrar num site chamado Pinterest, que você provavelmente conhece. Ali você vai criar três pastinhas secretas, tá? Presta atenção nisso. Você vai criar três pastas secretas. É muito didático criar uma pasta no Pinterest, tá? É só você salvar a sua imagem dentro de uma pasta e criar pastas diferentes. A primeira pasta vai se chamar Quem sou eu? Você vai colocar fotos com peças de roupa que você já tem no seu armário. Então, aí eu tenho uma blusa listrada de botão, uma blusa branca de botão, eu só tenho um balapolo que é o meu uniforme, uso mais rasteirinha e tamanco. Então, você vai fazer uma pasta do Quem sou eu? Que são as peças que tem dentro do seu guarda-roupa hoje. É só você colocar look, camisa branca de botão, você vai achar a sua camisa ali. Você vai criar esse Quem sou eu, você também pode colocar a foto sua, inclusive, é muito bom, mas eu sei que muitas meninas não costumam tirar fotos do look. tira, tira e me marca que eu respondo, tá? Se eu gostei, se eu não gostei. Então, faz isso, essa é a sua primeira pastinha. A segunda pastinha vai se chamar assim, ó, o que eu jamais quero ser. E ali você vai colocar peças que você não se enxerga, que você jamais usaria. Inclusive, eu tenho um quadro no meu Instagram que é assim, quatro peças que eu, como que é? Quatro peças que eu nunca usaria? Nossa, dá uma polêmica, o povo vai lá me xingar, como assim você tá falando que não usa isso que é absurdo? Gente, eu tenho total direito de entender qual a minha intenção de imagem, né? Da minha intenção de imagem que tem peças que eu jamais usaria, assim como você também. Então, você vai criar essa pasta com as peças que você jamais usaria ou looks que você não se enxerga. Aí é interessante, por exemplo, você colocou, sei lá, um look que tem um decote V e ela tem uma calça, assim, deixa bem nítido, assim, que o que você jamais usaria, por exemplo, é a blusa e não a calça, só pra você conseguir mentalizar isso bem. Então, cria essa pasta de looks que você jamais usaria, não te representa ou não tá dentro da sua intenção. A terceira pastinha vai ser uma pastinha escrita. Como eu seria? Aí sim. Aí você vai trazer todas as suas inspirações de looks que você adoraria usar, que tenha a intenção que você busca, que ainda que você não consiga trazer pro seu estilo, porque não é uma coisa fácil, posso trazer um vídeo só sobre isso, deixo aqui nos comentários, você olha e fala, nossa, eu olho pra essa mulher e eu penso, ela tem a intenção que eu adoraria ter. Ela passa o sucesso que eu adoraria passar e não tenho conseguido. Então, essa vai ser a sua pastinha. Daí pra frente, você vai demorar um tempinho pra construir essas pastas, não precisa ser um dia, mas faça, não procrastina não, faz isso. Daí pra frente, você vai olhar pro seu armário, pensando nessas pastinhas, antes de você fazer as suas compras, você vai pensar nessa pastinha, principalmente a pastinha das coisas que você jamais usaria. E sempre que você estiver numa loja, você vai abrir a sua pasta do que você seria, vai procurar uma peça parecida com aquela de inspiração e vai vestir. Não necessariamente pra comprar, vai vestir pra você se enxergar nessa inspiração que você colocou. Eu tenho certeza, assim, absoluta, que você vai começar a se enxergar de um jeito muito mais estratégico. Agora, você precisa lembrar que essa vai ser uma parte de tantas outras que você precisa dar conta, porque a roupa, a vestimenta, o look, é só uma parte da aparência. A gente tem o cabelo, que comunica várias coisas diferentes. Então, por exemplo, cabelo reto, corte reto, ou liso, linhas retas, expressão estrutura, empoderamento, como se fosse a estrutura de um prédio. Pensa numa estrutura, não é reto e vertical, mas não necessariamente precisa ser o que você vai passar. Se você já tá com o look extremamente empoderado, você pode trazer um cabelo ondulado, que o ondulado aproxima muito mais, é mais delicado, é mais romântico. Então, tudo tem uma comunicação. Eu posso trazer um vídeo só sobre o que cada cabelo comunica, o que cada corte de cabelo comunica. O que eu quero que você tire da sua cabeça é que existe certo e errado pra você. Eu não tenho um cabelo longo à toa. E uma vez uma estilista olhou pra mim e falou assim, nossa, fazendo a sua análise de imagem, você combinaria muito mais com o cabelo curto. Eu combinaria muito mais com o cabelo curto dentro da intenção que ela projetou pra mim. Não dentro da minha intenção. Porque dentro da minha intenção, eu sei exatamente o porquê eu tenho um cabelo longo. Mas pra quem é leigo, intenção não vale. Você tá entendendo? Eu não quero ter a percepção que ela criou sobre mim. Eu quero ter a percepção que eu criei sobre mim dentro da minha estratégia de vida pros próximos meses, anos, pro meu sucesso em modo geral. Só assim que a gente vai conseguir se posicionar, só assim que a gente vai influenciar o que a pessoa sente sobre nós, só assim que a gente vai colocar dinheiro no bolso. Isso aqui é só um papo desse tamanico de uma imensidão de conteúdos que a gente pode trazer pra pensar muito mais na nossa imagem. Eu só preciso saber se é isso que você quer. Você quer entender isso mesmo? Você quer aprender sobre intenção? Deixa aqui nos comentários que eu volto. Um beijo Tchau! Tchau! Tchau!